Por meio de cupons distribuídos no comércio do município, o Sindy Lojas de Farroupilha sorteou nesta segunda-feira 15 crianças que irão conhecer o zoológico de Sapucaia do Sul, acompanhadas de responsáveis no próximo domingo. Cada loja da cidade distribuiu aos seus critérios cupons como incentivo a vendas do Dia da Criança, que cresceram 8% em relação ao mesmo período de 2011. Isso mais uma promoção do Sindy Lojas, onde sorteamos pela passagem, para homenagear a passagem do Dia das Crianças, foram sorteadas, então, 15 crianças de até 12 anos, com um acompanhante, onde irão fazer um passeio, como o slogan já diz, passeio animal no zoológico de Sapucaia do Sul, no dia 21, a saída é 9 horas, na frente do Sindy Lojas, e a volta é à tarde, e serão deixados no mesmo lugar na frente do Sindy Lojas. As vendas por dia das crianças tinham uma expectativa de chegar até 10%, não se bateu essa expectativa, mas são números positivos, presidente? Olha, a nossa expectativa, como tu disseste, era atingirmos 10% de incremento sobre as vendas de 2011, de 2011, da campanha Dia das Crianças de 2011. Nós conseguimos 8%, achamos um resultado muito bom, se nós compararmos a todos os fatores negativos, fatores de crise externa, e outros motivos, achamos que é um índice ainda muito bom, 8%, afinal, é muito bom o índice para uma campanha que vem se tornando, a cada ano, hoje, dentro do Sindy Lojas, a terceira campanha de maior venda das campanhas do Sindy Lojas, hoje, é a campanha do Dia das Crianças. O retorno também dos lojistas participando da promoção e entregando os cupons foi satisfatório, presidente? Foi muito bom. A prova está que tivemos 225 empresas participando da campanha, com 97.500 cupons distribuídos e colocados nas urnas.